E aí galera, beleza? João Tô Oliveira trazendo mais um vídeo pra vocês Espero que vocês todos estejam tendo uma ótima segunda-feira, beleza? A gente vai alimentar os répteis e algumas manducas cestas Que são aquelas lagartinhas azuis super legais Que eles gostam de comer tanto, beleza? Se você comentou no meu último vídeo Que foi aí sobre as 5 melhores tarântulas para iniciantes Eu tive que recolocar o vídeo No mesmo dia que eu coloquei Mas eu tive que recolocar o vídeo Porque teve um problema no áudio A música tava muito alta E normalmente eu assisto os meus vídeos antes de colocá-las no YouTube Mas nessa noite eu não tive como fazer isso Porque eu tava sendo tarde pra levar minha esposa pro trabalho Então eu tive que sair na maior carreira E o vídeo já tava super atrasado Então eu tive que colocar, mas me atrapalhou Então se você deixa um comentário super legal Volta lá, você não precisa assistir o vídeo novamente Só volta lá, deixa o seu comentário Pra que eu possa responder ele depois, beleza? É um vídeo super legal Porque eu realmente quero saber as dúvidas de vocês Nesse vídeo que vai fazer as preparações Dos próximos vídeos que a gente vai falar Sobre as tarântulas para os neses iniciantes Ou qualquer perguntas que vocês deixaram lá, beleza? Pra gente responder nas lives Ou o que seja Rapidão aqui algumas coisas que eu comprei, beleza? Eu comprei essas plantinhas aqui Numa loja de um dólar Que vende aqui, vende as coisas da maioria tudo de um dólar Esse aqui foi tudo um dólar Um dólar, um dólar, um dólar Mano essas plantas tipo práticas, beleza? Você literalmente... Um negócio desse aqui Uma pedrinha ou o que seja Lá custa literalmente 14 dólares Numa loja de animais Então eu já fiz alguns projetos Eu coloquei um no terrário da Sônia Beleza? Esse aqui já tem um Que é o da auricularia Já tem, já tem... Essas duas aqui Precisa de um terrário novo Eu tô com dois aqui Pra colocar no terrário Da nossa Goulart Mas ela tá bem na porta aqui Eu tenho que esperar ela andar um pouco mais pra lá Porque assim que eu abrir aqui Eu tentar colocar a primeira plantinha ali Tipo, ajeitar o terrário dela Ela vai avançar pra cima de mim Porque é o que ela faz Ela pensa que tudo é comida Eu também comprei algumas plantinhas assim Beleza? De prático Custaram 1 dólar também 1 dólar Custaria novamente uns 9, 10 dólares Numa loja de animais Pra colocar no terrário Desses carinhas Pra deixar um pouquinho mais elegante Ele gostou pra caramba já Olha só Deixa um pouquinho bem mais interessante Eu tenho que colocar papel de fundo Um monte de coisas, beleza? Eu mudei muito dos terrários Dos répteos, beleza? Pra outros lugares do quarto Eu estou parando a minha limpeza Hoje é o dia de limpeza, beleza? Olha o tanto de lixo já De cocô Muita coisa que eu retirei já dos terrários Tem muita limpeza pra fazer em muitos dos terrários Um deles O do nosso camaleão Tá sujo pra caramba Esses caras aqui são ótimos Porque eles cagam só em um lado ali Mas tem que trocar todos os potes d'água Normalmente faço isso todo dia Tem cocô ali Esses daqui também tem cocô ali O do Rex eu já limpei E a nossa amiguinha aqui eu já limpei Falta colocar água dela E daí eu vou trazer uma salada pra ela Mas ela vai se alimentar agora Das manducas cesta também Limpei os brilhos também dos larxixas de crista Mas já tem cocô de volta Obrigado Eu não tenho como abrir a porta no momento Vai ficar difícil de ver Mas a nossa saga chegar A água tá ali atrás Eu limpei também Mas ela já fez um belo Ela ou ele não sei Vou ter que verificar E eu tenho uma maneira como verificar agora De todos os meus leopados De todos os meus geckos, beleza? Eu vou fazer isso hoje à noite Daí eu vou ter uma conclusão De todos os machos Todas as fêmeas E daí a gente vai colocar nome Em todos eles, beleza? Eu quero nome em todos os meus animais Esse carinha Ô menininha Está ali Está parecendo um sapo E aqui está o terrário O pote d'água Eu tirei os potes de comida Que estava tudo sujo Aqui as papinhas Esse daqui não vai comer realmente nada Isso Você vai comer a papinha mesmo Mas a gente vai alimentar todos os répteis E daí no final Mostra eu fazendo a papinha Para esse carinha aqui Aqui está a alimentação Que são as manducas cesta Tá vendo? Não tem mais comida a mais E a gente tem que alimentar ela Nesses próximos dias Aos animais Beleza? E está vendo? Isso aqui tudo que está embaixo Não é comida É cocô Grande razão que a gente tem que deixar a comida em cima E tem que virar o potinho assim Limpar todo dia Beleza? Porque senão fica um monte de cocô lá embaixo A gente vai agora Abrir e começar a alimentar os animais Beleza? A gente não pode alimentar tudo Porque faz mal alimentar tudo para eles A gente tem que alimentar um pouco Talvez dois para cada animal Uns três ou quatro Para o Rex E o Eric Que são maiores Mas normalmente todo mundo mais Você só vai comer tipo um ou dois Lembrando que nossos carinhas Alguns deles são super norturnos Beleza? Então tem a possibilidade de eles não querer comer Isso aqui é normal Depois a gente limpa Beleza? Mas isso é o que acontece Quando esses carinhas Acabam comendo Essas largatinhas Esse daqui é o macho O único macho que eu sei realmente Que eu tenho agora Dos leopards e dos geckos E esses carinhas estão comendo Tipo assim O mais novo Que eu vou mostrar para vocês já já Ele come todo dia Esses caras aqui Come cada dois dias Atrás de você Não, tá atrás de você Esse aqui é meu celular Sabe por que isso está acontecendo? É porque Eu não sei como explicar realmente Em termos da cor dele Ou dela Os pigmentos Então o olho dela Está vendo que é diferente dos outros Ela tem uma acessibilidade Através do sol Então como está um pouco mais claro aqui Ela está pensando que realmente O ponto vermelhinho do celular aqui É a comida dela Ou dele Então precisa de uma ajudinha Para ela realmente encontrar Então não é albino o animal Mas é como se fosse dificulta A maneira dele encontrar comida Uma das meninas aqui Já está pronta para comer Está aqui dentro Ela é adulta já Bem na cabeça Bem na cabeça Minha outra menina está saindo aqui Quer também Vou aproveitar para alimentar ela Ela sabe o que está acontecendo aqui Pegar uma para ela também Sempre bom dar um tempo No que uma está comendo Eu alimento a outra Beleza Desde que eu peguei elas São adotadas Beleza Desde que eu peguei as duas Elas vivem juntas Sem briga nenhuma Não tem dominância As duas comem tranquilo Mas pode sempre acontecer Um acidente sem querer Tipo assim A gente quer colocar uma minhoca As duas quererem pegar Ao mesmo tempo E ela morder Elas são muito ruins em mira Então tipo assim Às vezes ela morder Queria morder a perna dela Morder a cauda dela Sem querer Então a gente não quer Que aconteça isso Vamos tentar alimentar a safira Não sei se ela vai querer comer A grande razão que eu falo isso Está vendo a cor dela Para quem conhece ela Ela não tem esse padrão Assim branco Beleza Ela está em pré que diz Então em breve Ela vai mudar Ficar um pouquinho maior Desculpa a mão aí E ela vai trocar Essa pele dela aí E ela vai ficar Com as cores impressionantes Beleza Esgrudam muito no papel Vai querer comer Está vendo Ela tem roxo Amarelo Ela tem umas cores Super legais Não dá para ver muito aqui Porque não está tão claro Assim no quarto Mas as cores dela São muito legais Vamos alimentar Nossa dragão barbuda Fêmea aqui Está pequenininha ainda Ela só tem como ver Com o olho só Também adotei ela Essa é a primeira Da gastinha Está vendo a facilidade Que os maiores Tem para comer Eles gostam muito Muito Não sei se é a atenção O gosto Não sei realmente O que é Mas ama demais Eles Dois segundos Vou ajeitar a lâmpada Lá agora Aqui para onde Ela tem que se esquentar Agora Ao invés de alimentar Um a um O rex Eu coloquei Um em cinco Aqui E vou comer Vai comer tudo Rapidão Todos os meus Reptions Amam Essas Lagartinhas Todos Pronto Já comeu tudo E só Isso mesmo O rex Depois Vai dar grilo Para você Salada Mas essas Bichinhas Aqui Você só pode comer O máximo De um número Tá certo Eu sei que você quer mais Mas não pode Para o rango Eu vou tentar gravar Em câmera lenta Realmente ele Utilizando a língua dele Beleza Então vamos lá Com o Eric Em vez de realmente Só colocar lá dentro Para ele Eu vou tentar Trazer ele Para o lado de fora Para ver se ele se acalma Um pouco Vamos ver como vai ser Ele ama Comer esses Aqui Se decide Geralmente De tirar Isso aqui Tudo Fazer que ele Venha Para cá Eu não peguei O celular Para gravar Ele Porque realmente Ele não gosta Do celular Vou levar Vários arranhões Também Mimelou todo Calma As garras dele É muito forte Ele pula bastante Depois disso Anda para a calma Estou todo arranhado E cheio De barba De argata Ele é um carinha Super medroso Ele Super medroso Mas ele é muito gente boa Ele não é agressivo Nem nada O negócio É o pensamento dele É sempre Ele está em perigo Então o máximo Que eu tentei Desde pequeno Para segurar ele Fazer de tudo Para ele se acostumasse Comigo Alguns répteis Assim A maneira que O pensamento Deles Funciona É que Eles sempre Estão em perigo Eles sempre Tem que Tipo Realmente Sair correndo Vou tentar pegar Outro aqui Se assustar ele Porque Eu não gosto De assustar ele Eu sei que todo mundo Gosta de ver ele Abrindo a gola dele Mas Não é algo Que a gente Queira fazer O tempo todo É Ele só usa Isso mesmo Em modo de defesa Quando eu Estar estressado Né garoto Vem cá A última sua Isso aqui é brabo Pois é Eu acho que Eu alimentei Todo mundo Rex O Eric A nossa Nova Pogona O Camaleão Os Leopardos Gekos Alimentei Quem mais Tentei alimentar Os dois Ht de cristal Mas não quis comer Depois Se vocês forem Aqui embaixo Beleza No meu instagram Eu estarei colocando Mostrando a vocês A papinha Como é que eu faço Eu estarei colocando A papinha Para os três O Day Gecko O Não acho que não O Day Gecko Eu esqueci o nome Científico desse carinha Ele é muito parecido A nossa Ht de cristal Que eu coloco A papinha Para eles A noite Beleza O Rex Está querendo mais Como eu falei Mas ele não pode comer Ter uma quantidade Eu só não estou enganado 9 a 10% De proteína Que essas minhoquinhas Tem Mas em termos de gordura Tem bastante Outras coisas Então tipo Assim a gente tem que parar Em uma certa quantidade Porque senão Faz muito mal Esses animais Beleza E a gente não pode Alimentar isso Nem todo dia Então Eu vou encerrar o vídeo Aqui Para não ficar Tão Longo assim Deixar o nosso carinha Aqui Para não se estressar E quem sabe No futuro Ele troca de ideia Não se sente tão ameaçado Mas ele fica nisso aí Eu quero não sair Né Mas ele é muito 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 Manso Olha a minha mão Olha Está vendo Ai 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 Eu tento cortar As unhas dele De vez em quando Mas não dá Está vendo Aqui Não dá para mostrar Agora aqui Mas ele tirou Um bom Um bem legal Aqui Meu Deixa eu ver Aqui Onde é que está Não dá para ver Muito bem Não Porque a luz Aqui não ajuda Não Mas eu estou Todo arranhado Aqui Esse aqui Isso é normal As garras Elas é muito Afiada mesmo Isso aí foi Tudo galera Para o vídeo Segunda-feira Eu vejo vocês Amanhã Quarta Não sei Vamos ver Provavelmente amanhã Se não amanhã Eu estarei colocando vídeo Para vocês Quarta-feira Beleza Eu vejo vocês lá Fui Tchau 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 Obrigado.